Nos próximos capítulos da novela Travessia, Brisa será levada pela polícia por conta da montagem acusada pelo rapto do Tonho. Otto visita a moça na cadeia e diz... Eu vou provar que você é inocente, que não pegou criança alguma, nem que seja a última coisa que eu faça da vida. Nubia e Ari comemoram que Brisa está se dando mal. Sem imaginar que Otto, Leonor e a delegada Elô vão se juntar para provar que Brisa é inocente. De fato, Leonor se lembrará que foi Huda quem fez a montagem com a foto de Brisa. E esperta, ela se alia a Otto e Elô para derrubar Ari em grande estilo. E inocentar Brisa de tudo. Otto irá até o laboratório que o exame de DNA foi feito. Invadirá um dos computadores. E ficará frente a frente com a verdade. Ele dirá... Meu Deus! Então foi isso que aconteceu! Por isso o DNA deu negativo! Todos se reunirão diante do juiz. E a verdade virá à tona. Otto vai salvar Brisa de uma forma sensacional. Tudo poderá acontecer quando a advogada de Brisa se encontrar com ela e avisar. Brisa, eu tenho péssimas notícias. Foi emitido um mandado de prisão contra você. Por conta daquela montagem e das denúncias que fizeram contra você. O juiz entendeu que você pegou o Tonho sem ele ser seu filho. Quando escuta aquilo, Brisa fica paralisada e fala... Não! Isso é brincadeira! Não tem como isso ser verdade! Não pode ser! A advogada responde... Eu acabei de ficar sabendo. E vim direto te contar. A qualquer momento a polícia vai aparecer aqui para te levar. Mas eu já estou pensando em algum jeito. Brisa interrompe. E devastada grita... Não! Eu não posso ser presa outra vez por uma coisa que eu nunca fiz. E que eu jamais faria! Juliana avisa que está fazendo tudo o que pode para ajudar. Brisa entra em pânico quando percebe que a polícia vai aparecer a qualquer momento. E sente seu mundo desabar na sua frente. Enquanto isso, em outro canto da cidade... Núbia comemora com Ari. Então quer dizer que aquela urubua... Foi mesmo para trás das grades, meu filho? Ari responde... Deve estar indo uma hora dessa. Cínica. Núbia comemora. Quem diria, hein, meu filho? Finalmente a infeliz não vai mais chegar perto do nosso Tonho. Ari continua comemorando. E avisa... No que depender de mim... A Brisa vai ficar o resto da vida dela atrás das grades. Ari e Núbia continuam comemorando. E não demora muito para a notícia da prisão de Brisa se espalhar por toda a cidade. Otto é avisado por telefone de que Brisa foi presa pelo rápido de Tonho. E com toda a pressa do mundo, corre até a cadeia. O rapaz pede para ver a moça. E quando fica cara a cara com ela, avisa. Eu vou fazer de tudo para te tirar daqui, Brisa. Eu vou provar que você é inocente. E que você é a mãe do Tonho. Com lágrimas nos olhos, Brisa diz... Obrigada, Otto. Mas eu duvido muito que tu consiga me tirar daqui. Otto pede... Confia em mim, Brisa. Eu vou te tirar daqui. Nem que essa seja a última coisa que eu faça na minha vida. A moça se emociona quando escuta aquilo. E pergunta... Por que tu tá fazendo isso, Otto? O rapaz olha no fundo dos olhos de Brisa. E responde... Você sabe por quê. A moça fica mexida. E diz para Otto ir atrás de Elô. Sem perder tempo, o galã faz o que Brisa pediu. E quando encontra a delegada, vê que Leonor está junto. Elô estranha a presença dele. E pergunta... Otto, aconteceu alguma coisa? O rapaz responde... Eu precisava falar com você. Não sabia que você tava acompanhada. Elô diz... Pode me falar... A Leonor é minha prima. Vocês já se conhecem. Os dois se cumprimentam. E Otto começa a falar sobre a situação de Brisa. Elô e Leonor escutam tudo. E o rapaz pergunta... O que eu preciso ter ou fazer... Para provar que a Brisa é inocente, delegada? Eu preciso tirar ela daquele lugar. Elô pensa um pouco... E diz... A tal foto... A montagem que fizeram da Brisa. Cadê? Otto pega a foto no celular. E mostra para a delegada. Leonor também vê. E reconhece. Espera aí... Eu acho que eu já vi essa imagem em algum lugar. Esse anúncio em algum canto. Meu Deus, não pode ser... Elô pergunta... O que foi, Leonor? Ela responde... Eu acho que sei de onde que vem essa foto. Mas não tenho certeza ainda. Elô diz... A gente precisa anular essa imagem. Leonor compreende a situação e fala... Eu sei disso. Eu vou ajudar vocês. Mas eu preciso que vocês esperem eu confirmar minhas suspeitas. Otto se interessa pelo que Leonor fala. E Elô continua... Se a gente anular essa imagem do processo... E provar que a Brisa é a mãe do Tonho... Ou que ela foi enganada... Ela sai da cadeia. Mas a gente precisa dar um jeito de provar tudo isso. Leonor nem pensa... E oferece ajuda. Deixa a parte da foto comigo. Otto avisa... Enquanto a Leonor vai atrás da foto... Eu vou descobrir o que aconteceu com esse DNA. E o motivo de estar dando negativo. Elô diz... Ótimo... Se vocês conseguirem tudo... A gente retira a Brisa da cadeia ainda hoje. Rapidamente... Leonor se levanta... E vai até Rudar. Enquanto isso... Otto pensa em alguma forma de entender o porquê... O DNA deu negativo. O rapaz anda de um lado para o outro enquanto pensa... Já sei o que eu tenho que fazer. Preciso dar um jeito de invadir o computador do laboratório... Em que a Brisa fez os exames. Certamente lá tem todos os dados do DNA. Câmeras do local da coleta. Todas as informações que preciso... Para entender e chegar à verdade. Com toda a pressa do mundo... Otto vai até a clínica em que Brisa fez os exames. Aproveita a primeira distração de um dos funcionários... E começa a mexer no computador. Otto invade o sistema. Vai até a pasta com as amostras de Brisa... E fica em choque com o que vê. O rapaz dá de cara com toda a verdade por trás do exame. Nota um detalhe que nenhum dos médicos tinha visto antes. E fala... Eu descobri! Meu Deus! Então é por isso que os exames estão dando negativos! É isso, meu Deus! Eu vou te tirar da cadeia, Brisa! Eu vou te tirar da cadeia, meu amor! Otto pega um pendrive... E salva todas as informações que encontrou no computador da clínica. Enquanto isso... Leonor vai até Rudá... Mostra a imagem de Brisa... E pergunta... Você reconhece essa foto? Rudá olha um pouco... E responde... Sim... Essa foi uma montagem que eu fiz... Mas tem tempo já... Furiosa! Leonor diz... Eu sabia! Eu sabia! Meu Deus, Rudá! Você tem noção de que você está acabando com a vida de uma moça por isso? Rudá se assusta... E pasmo pergunta... Como assim? Do que você está falando? Leonor responde... A Brisa perdeu a guarda do filho dela... E está presa por causa da sua montagem... Você acabou com a vida dela, Rudá! Rudá entra em desespero na mesma hora... Começa a se sentir culpado... E fala... Não... Eu não posso ter feito uma coisa dessas com uma pessoa... Foi só uma brincadeira... Não era pra ter sido nada demais... Leonor o interrompe... E grita... A sua brincadeira colocou uma mulher na cadeia... Rudá chora mais ainda... E fala... Eu estou arrependido... O que eu faço? Me fala... Eu faço qualquer coisa pra ajudar... Eu conto pra todo mundo que eu que fiz a montagem... Leonor pensa um pouco... E responde... Você vai fazer uma coisa assim... Na hora certa você vai fazer... Já se prepara... Otto e Leonor mandam para a delegada Elô... Todas as provas que eles conseguiram... Elô consegue marcar uma audiência de emergência com o juiz... E pede para todos comparecerem... Não demora muito até que Ari é avisado... Através de seu advogado... Que o caso de Brisa passará por uma nova audiência... Ao lado de sua mãe... O pilantra fala... Eu vou lá... Não posso perder a oportunidade de ver a Brisa ser humilhada mais uma vez... Núbia dá risada... E avisa... Nem eu, meu filho... Eu vou contigo... Quero só ver o que aquela sem vergonha vai pedir para o juiz... Momentos se passam... Até que Elô chega na audiência... Acompanhada de Otto, Leonor e Rudá... Logo depois... Ari aparece acompanhado de sua mãe... E uma confusão começa... O juiz avisa que Ari é uma das partes interessadas no processo... E autoriza a presença dele e de Núbia... O juiz dá início à audiência... E Elô fala... Surgiram provas constantes nas últimas horas... Que mostram que Brisa Ribeiro está presa injustamente... Núbia revira os olhos... E fala... Injustamente é a égua... Rudá se aproxima do juiz... E conta... Aquele anúncio dela... Como uma mulher que pega filho dos outros... Na verdade é uma montagem que eu fiz usando um aplicativo da inteligência artificial... Eu fiz aquela montagem tem bastante tempo já... Mas tenho ela salva no meu histórico... E posso te mostrar como eu faço... Rudá se aproxima do juiz... E mostra que ele é o responsável pela montagem de Brisa... Furioso... O juiz fala... Você quase arruinou com a vida dessa mulher... Essa prova da imagem está anulada... Vou pedir para pôr nos autos... Mas ainda tem o fato do menino Tonho não ser filho da Brisa... Atestado duas vezes por exame de DNA... Ari fala... Isso daí que o menino está falando... Deve ser coisa que a Brisa mandou ele falar... Núbia confirma... Otto interrompe... E diz... Meritíssimo... Eu tenho a prova de que o menino Tonho... É filho biológico da Brisa... Ari e Núbia arregalam os olhos... E começam a se encarar... Otto entrega ao juiz... Uns papéis juntos com um pendrive... E fala... Eu confirmei uma coisa que os médicos não tinham visto... Os dois laboratórios cometeram o mesmo erro... E trocaram o material genético da Brisa pelo do pai... Deu para perceber na tipagem sanguínea... O que acontece é que na verdade... O Ari não é o pai do Tonho... Como o DNA dele foi trocado com o da Brisa... Os médicos pensaram que a Brisa não era mãe... Núbia começa a surtar na mesma hora... E grita... É mentira... Ele tá mentindo... Ari grita mais alto... Eu sou o pai do Tonho... Ele é meu filho... O juiz manda eles ficarem em silêncio... E analisa todas as provas de Otto... Após um tempo... O juiz fala... De fato, o senhor Otto tem toda a razão... Não há dúvidas... Brisa é inocente... E a partir de agora... Transfira a guarda definitiva do menino Tonho... Para a mãe... Já que o senhor Ari não é o pai da criança... Núbia entra em pânico... Passa mal e fala... Acho que vou desmaiar... Isso não pode estar acontecendo... Ari diz... É o pior pesadelo que eu já tive na minha vida... Elô vai cuidar da soltura de Brisa... E Otto corre até o presídio para dar a notícia... Quando escuta tudo... A moça começa a chorar... E pergunta... Você está dizendo... Que provou que eu sou inocente, Otto... E provou que eu sou a mãe do Tonho... Otto chora... E responde... O juiz já entregou a guarda para você, Brisa... Hoje mesmo você sai daqui... E vai ter o seu filho de volta... Brisa agradece a Otto... E quando ele vê a moça sendo solta... Não consegue segurar sua emoção... E dá um beijo apaixonado nela... De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei... E inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este... E ainda tem mais novidades... Para ficar sabendo... Basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela... Todo dia depois da novela... Tem resumo aqui no canal... E eu estou te esperando...